Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui você encontra todas as dicas que você precisa pra crescer muito no seu Instagram e bombar muito o seu engajamento por lá. Então, ó, já deixa logo o like aqui, já se inscreve logo aqui no meu canal, já vai lá me seguir no Instagram, faz todos aí os paranólicos que você tem que fazer pra gente poder partir com o vídeo. Hoje eu quero te contar sete configurações que o seu Instagram precisa ter pra que você consiga avançar aí com o teu perfil. São algumas configurações que ficam dentro do teu perfil do Instagram, algumas você tem que fazer pelo celular, outras você vai precisar fazer pelo navegador ou do computador, ou se você tiver o Chrome baixado no seu celular, faz por lá também. Mas eu sugiro que você tenha aí perto de você agora um papel e uma caneta pra eu ir falando e você ir anotando pra você fazer quando o vídeo acabar. Não sai do vídeo agora, não vai fazendo junto assim, saindo e voltando pro vídeo que você vai se perder. Então eu te indico que você faça uma listinha aí com as sete coisas que eu vou te contar pra quando terminar o vídeo você sair do vídeo e ir lá fazendo o teu Instagram. Ou se você estiver me assistindo pela televisão, eu amo quando me assiste pela televisão, ou pelo seu computador e tiver com o telefone na mão, aí beleza, aí você vai fazendo junto comigo, pausa o vídeo e vai fazendo, tá bom? Pra você não se perder, pra você conseguir fazer as sete configurações tudo na moralzinha. Essas configurações são muito importantes pra você ter mais chances de continuar crescendo no teu Instagram. Caso você tenha esquecido aí de ativar algumas delas que eu vou te falar, você pode estar perdendo oportunidade de ouro aí de conseguir mais seguidores e mais engajamento pro teu perfil. Nem todo mundo sabe dessas configurações, por isso que eu vim fazer um vídeo aqui sobre isto, tá? Então assiste o vídeo até o final, não pula nenhuma parte, vai anotando aí e vamos comigo. Primeira configuração muito importante que você tem que ter aí no teu Instagram é você deixar a conta comercial ou conta criadora de conteúdo. Conta pessoal no Instagram não é legal pra quem quer ser influenciador ou pra você que tem um negócio aí, é um nutre, é um cabeleireiro, é um psicólogo e tá fazendo conteúdo no Instagram pra poder crescer mais a tua empresa, né? Então seja conta comercial ou conta criadora de conteúdo, porque assim o Instagram vai entender que se trata de um negócio, não se trata de uma conta comum aí no Instagram, de uma pessoa comum, né? Então ele vai te dar aí mais recursos, recursos melhores pra você conseguir fazer seu conteúdo na moral e conseguir atingir mais pessoas aí no Instagram. Dentre elas você consegue ver os seus insights, ver como é que anda o teu público, se tem mais homem ou mais mulher, qual o horário que eles ficam mais ativos. Se você tá em dúvida aí de qual conta escolher, ou a comercial ou a criadora de conteúdo, tem um vídeo aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo no box da descrição o vídeo que eu fiz falando a diferença dessas duas contas. Então se você ainda tá em dúvida, vai lá assistir. A próxima situação, filha, que você tem que deixar ativa aí no teu perfil é você deixar uma conta aberta. Mano, eu não entendo como assim você deixa a conta trancada no teu perfil. Desde que você seja de maior e esteja, né, sendo um influenciador digital. Ou se você é de menor, mas se seus pais deixam você usar o Instagram, expulam a vida lá no Instagram. Mano, deixa a conta aberta. Esse negócio de deixar a conta privada por estratégia, porque, ai, se fulano realmente quiser ver o meu conteúdo, ele vai me seguir, é uma estratégia que eu faço pra ganhar mais seguidor. Só existe, mano. Primeiro que se eu quiser ver o teu conteúdo, eu não vou pedir uma solicitação, esperar tu me aceitar. Mano, isso não existe pra conta pequena, tá? Então não cai nessa. E se a pessoa realmente quiser se identificar com você, quiser te acompanhar, ela vai ficar com preguiça de esperar você aceitar. Então não deixa a conta fechada, tá? Deixa sempre tua conta aberta pra que você tenha a chance de crescer cada vez mais. A próxima dica, ela é muito importante, tem que fazer no computador. Eu vou colocar aqui no meu iPad pra você ver aí na tela, mas ou faça pelo computador ou abra o navegador do teu celular. Não dá pra fazer pelo aplicativo do Instagram. Vou te contar aqui, vou te mostrar o meu Instagram aqui no meu iPad. Mas antes, mas antes, se você não for me seguir no Instagram, cara, eu tô muito boado contigo. Sério, vai lá me seguir no meu Instagram. Sério, lá no arroba meujbonito, eu tô sempre postando muita dica legal, muita coisa pra você aprender comigo lá. Então vai lá me seguir no meujbonito pra você não ficar de fora. E se você não conhece o desafio do engajamento, né, que é o desafio que eu criei, o e-book que eu criei, com 16 desafios pra você aprender tudo sobre nicho, questão de conteúdo, story, reels, live, IGTV, tem tudo lá pra você aprender. Eu te ensino como você faz pra aumentar o engajamento nessas ferramentas e ainda te dou um desafio pra você cumprir ao final de cada capítulo. Então se você não conhece o desafio do engajamento, tem link aqui embaixo pra você conhecer. Ó, eu tô aqui com o meujbonito aberto, mas eu tô na versão pro computador, né, tá igualzinho ali no meu computador. Não é o aplicativo de fato, tá? Mas aí o que você vai fazer? Você vem aqui no... no seu perfil do Instagram, pelo navegador, você vai clicar aqui em editar perfil, aí aqui na parte do teu perfil, tu vai descer a tela lá embaixo e tem que tá ativo esse negócio aqui, ó, sugestões de contas similares, tá, ó, incluir sua conta ao recomendar contas similares que as pessoas talvez queiram seguir. Isso aqui tem que tá ativo, tá vendo que tá com um checkzinho aqui? Então é isso aqui que tem que tá ativo, tu dá um check aqui e depois tu clica em enviar pra poder salvar. Por que que isso é tão importante? Eu vou te explicar. Vou abrir aqui na versão pro aplicativo mesmo que dá pra te explicar melhor. Seguinte, digamos que eu vou seguir alguém, tá? Sei lá, vou seguir a Olivia Rodrigo, beleza? Segui a Olivia Rodrigo aqui. Aí aqui, ó, peraí, vou deixar de seguir, vou seguir de novo. Aí aqui, ó, sugestões pra você. Aí aqui aparece outras contas similares a Olivia Rodrigo e essas contas aqui só aparecem nessas sugestões porque tá ativo lá naquele negócio. Então isso aqui, geralmente, ele pega pelo público, né? Geralmente o público que gosta da Olivia é o mesmo público que gosta da Mari, da Edson, da Emma. Então é isso que você tem que fazer. Se você tem um nicho, se você tem um perfil segmentado com um assunto específico, pessoas que gostarem de outros tipos de perfis semelhantes ao seu, quando for seguir essa pessoa, teu perfil vai ficar aqui nessa sugestão. E a chance de você ganhar mais seguidor por causa disso é muito maior. Cara, eu acho que só por essa dica aí eu já mereço o teu like, né? Então se você ainda não deixou o like nesse vídeo, por favor, deixa o like aí, tá? Porque babado. Aqui as dicas são babadas. Próxima configuração que tem que estar perfeita no teu perfil, bicha, é a sua biografia do Instagram. Quando uma pessoa encontra o seu perfil no Instagram, a primeira coisa que ela bate o olho é na sua foto de perfil, no seu nome de usuário e na sua biografia pra ela entender o que ela vai encontrar aí no teu perfil pra saber se ela vai querer te seguir ou não. Então se a tua biografia tiver um lixo, tiver toda cagada, a pessoa não vai querer te seguir. Muito importante que você tenha muito cuidado na sua bio, tá? Por favor, deixe tudo bonitinho. Eu sempre recomendo que na primeira linha da sua bio você deixar uma frase de efeito assim que faça a pessoa querer te seguir. Por exemplo, no meu Instagram, nem sei como é que tá, deixa eu ver. No meu Instagram tá. Te ajudo a criar a sua carreira no Instagram. Que é isso que eu faço. Aqui no YouTube, lá no Instagram, nos meus conteúdos é pra te ajudar a criar uma carreira no Instagram. Então se a pessoa que achou o meu perfil lá no Instagram, bate o olho no meu perfil e quer criar uma carreira no Instagram, quer aumentar o engajamento, quer ganhar mais seguidor, ela vai me seguir. Porque a primeira frase que tá na minha bio já é uma frase convidativa a ela querer me seguir. Se ela se identifica com esse tipo de assunto, se ela tem interesse nisso, ela vai clicar lá pra me seguir. E é isso que acontece. Uma coisa que eu também recomendo você deixar na sua bio é o seu nicho, né? A sua localização, caso faça sentido, porque às vezes as marcas estão pesquisando por influenciadores locais e aí se não tiver de onde que tu é, talvez você perca a chance de fazer uma parceria. Olha só que coisa horrível. Então você pode colocar a tua localização. Se você é do Rio de Janeiro, se você é de São Paulo, pra onde é que tu for, bota ali bonitinho a sua localização na sua bio. E uma outra coisa que você não pode deixar de colocar também é um link na sua bio, gente. Tem um link ali bonitão, bem grande, azul, enorme pra você clicar. Se você não colocar um link ali, filha, você tá perdendo a chance de fazer alguma coisa de capiçou. Então, ou coloca o seu canal do YouTube, ou coloca o seu Pinterest. Jamais, em pode ser alguma, coloque o seu TikTok ali. Não bota o TikTok ali, porque o TikTok e o Instagram são concorrentes direto. Então as possibilidades do Instagram xoxar teu perfil são enormes. Então não bota o teu TikTok ali. Se você não tem nada pra colocar ali, se você não tem canal no YouTube, se você não tem site, se você não tem nada, pega um link de afiliado. Boba, para de ser boba, entendeu? Vai lá na Hotmart, pega um link de afiliado de algum produto que tenha a ver com o teu nicho, ou na Amazon, né? A Amazon também tem planos para afiliado de você pegar algum produto que tenha a ver com o seu nicho, se você é do nicho de maquiagem. Vai lá na Amazon, pesquisa por alguma maquiagem que tá fazendo muito sucesso, pega o link de afiliado, bota ali na sua bio. Se alguém clicar ali, só por coincidência, e comprar, mano, tu vai ter feito uma venda, tu vai ter ganhado um dinheiro aí sem fazer nada, sabe? Isso é incrível. Se você não sabe do que que eu tô falando, né, de link de afiliado, aqui no meu canal tem um vídeo também que eu ensino você como funciona o marketing de afiliados para blogueiras. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo no box da descrição para você conhecer. As outras configurações que você tem que deixar ativas aí no seu perfil são bem simples, eu vou falar elas de uma vez só, que é, deixa ativo as configurações para as pessoas mandarem DM, para as pessoas compartilharem seus posts, né, nos stories, e deixe que remixem os seus rios também. Por que que eu falo isso? Porque esse negócio de te mandar DM e te marcar nas coisas e compartilhar suas coisas é importante para aumentar o seu engajamento e para fazer com que você seja mais visto no Instagram. A questão da DM é quando você incentiva os seus seguidores a te mandar uma DM no Instagram, seja lá via story ou seja no seu perfil mesmo, o algoritmo do Instagram entende que vocês são íntimos, que você é importante para aquela pessoa porque ela está te mandando uma mensagem e isso faz com que o Instagram continue entregando ou se quer entregue mais o seu conteúdo para essa pessoa porque se ela te mandou uma mensagem é porque você é importante para ela. Sempre estimule com que seus seguidores te mandem DM. É muito mais fácil se você estiver lá nos stories com essa função ativa. Então vai lá nas suas configurações ativa, não deixa que, né, porque tem gente que bota que não aí tira lá a marcação de te mandar DM pelo story. Então bota lá que pode mandar sim e a questão do remix é a mesma coisa, a mesma ideia, né, deixe que as pessoas compartilhem seus conteúdos. Quanto mais você puder expandir aí o que você está postando, quanto mais pessoas conseguirem ter acesso aos seus posts, melhor vai ser para você porque é a chance de alguém se identificar com o que você posta e gostar de você e querer te seguir é muito maior quando alguém te recomenda, né, então deixe também ativo que as pessoas remixem seus rios e façam compartilhamentos dos seus posts. Eu tenho um convite para você também, tem o meu grupo do Telegram agora que é o Meu Já Bonito o grupo é o nosso grupo privado lá no Telegram tem o link aqui embaixo para você entrar e eu quis separar o Instagram do Telegram porque eu acho que no Telegram ele só vai ter gente que realmente quer aprender gente que realmente está interessado aí nas minhas dicas quer fazer um negócio de verdade profissional de sucesso lá no Instagram então se você é esse tipo de pessoa está precisando aí aumentar teu engajamento está precisando ter mais pessoas no teu perfil vem fazer parte do nosso grupo do Telegram é gratuito tem link aqui embaixo para você acessar e lembrando né que se o seu Instagram está borocochou ninguém te acessa ninguém te segue está estagnado lá no mesmo número de seguidores vem fazer a minha mentoria que na minha mentoria eu vou elaborar uma estratégia de conteúdo uma estratégia de crescimento para o teu perfil do Instagram voltado para o teu nicho voltado para você tá? então tem link aqui embaixo da minha mentoria também para você conhecer você vai cair aqui no meu site tem um linkzinho mentoria clica lá vai lá no meu site ver como é que funciona e vem fazer a mentoria não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos de se inscrever aqui no meu canal de deixar o like para mim de me seguir lá no Instagram e a gente se vê amanhã aqui no meu canal com vídeos de segunda a sexta tchau 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 Tchau